Gostei que ele era um heroína e tal lá, mas virou atirando. E com essa roupa de Lelute, tá? Eu não consigo levar a sério. O Valero Negro. É o Lelute. Bom, Poderosa lá é meu, não é mentira não. Caramba. E ela defendeu, a mulher lá. A mulher é forte, ela tá defendendo de tudo. Então é Lelete 10 mesmo. A animação tá melhorando aqui. Fica que tá melhorzinha. Uma pena que ela... Eu pensei que tinha cortado ela ao meio aqui. Parece que tinha cortado ela ao meio, mas na verdade não. Só... Caso jogou a espada dela ao longe. Botar coleira na própria mãe. Se bem que a mãe dele é horrível, tipo... Ela é nojenta e tal, não tem problema não, mas... Se você pensar nas relações, é curioso. Ele encolerou a própria mãe. Ficou como um escravo, basicamente, dele. O protagonista é realmente bem piedoso. Esse aspecto até legal dele. Ele não é cheio de peninha e tal, frescuragem. A mãe dele é uma tirana, quer matar a irmã dele. Ele vai lá, escravizou a mãe, que tá pouco se lixando. Interessante. Essa aura da árvore ficou bem legal. Ele não tem o que fazer, só... Ficou humilhado, ó. É, é. É, escravizado pelo próprio filho. Que você esnobou, inclusive. É aquele riso de sofrimento que ela tá dando. Ela tá rindo, porque é pra não chorar. Na verdade, ela tá chorando também agora, mas... Eu vou pegar a ideia.